Voltamos para o segundo bloco do debate com os candidatos a vice-governador do Estado. Lembramos que este programa é transmitido ao vivo também pela rádio FM Cultura no 107,7 do seu rádio e pela internet através do site www.tve.com.br. Vamos então às regras deste bloco. Neste bloco será realizada mais uma rodada de perguntas entre os candidatos com tema livre. Diferente da rodada anterior, a ordem de quem pergunta e quem responde foi definida em sorteio prévio. Os tempos serão os mesmos do bloco anterior. Um minuto para a pergunta, um minuto e meio para a resposta, um minuto de réplica e 30 segundos de tréplica. Conforme sorteio, portanto, o candidato Roberto Vilodri pergunta para o candidato Cassiá Carpes. Lembrando o tempo, um minuto para a pergunta. Candidato Cassiá, nós do PMN somos completamente contra a lei dos direitos humanos, que defende o bandido e discrimina o cidadão de bem. Justamente o que está preso dentro de suas grades da sua casa ou dentro do alarme do seu carro. A pergunta que eu te faço, você como presidente da Comissão dos Direitos Humanos, quando foi vereador em Porto Alegre, o que pretende fazer caso eleito seja em relação a essa situação? Candidato Cassiá Carpes tem um minuto e meio para a resposta. Bom, eu realmente, Roberto, fui presidente da Comissão de Assuntos Municipais, na oportunidade que aqui em Porto Alegre foi criado conjuntamente a Secretaria de Segurança e Direitos Humanos. E eu votei contra porque eu entendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Prova está que o prefeito Fortunati, há um ano atrás, fez a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Segurança. São coisas bem diferentes. Então, eu acho que a segurança é uma coisa e o Direito Humanos é outra. Nós temos que fortalecer os Direitos Humanos, mas dentro da nossa Constituição. Nós não podemos entender que Direitos Humanos vai proteger sempre o bandido. Não. Se ele for realmente, tenha feito com a sociedade aquilo que não é permitido por lei, ele tem que ser enquadrado em segurança, não em Direitos Humanos. Então, às vezes, se protege muito o bandido, o ladrão, o safado. Então, eu acredito que segurança é uma coisa e Direitos Humanos é outra. Nós temos que separar as coisas. Direitos Humanos é aquele que defende as pessoas que são prejudicadas, não o assassino. O assassino tem que ser conforme as leis de segurança nacional. O candidato Roberto Vilodri tem um minuto para a réplica. Veja bem, você que está em casa, você que é um trabalhador que tem que estar 5 horas da manhã, às vezes, numa parada de ônibus, esperando um ônibus 2 horas na parada e deixa a sua família em casa, a esmo, a qualquer ladrão, a qualquer pessoa que pode invadir a sua casa. Isso é o que se vê todos os dias nos jornais, na televisão e nas mídias. Nós do PMN somos completamente contra toda e qualquer forma onde que o ladrão seja beneficiado. Hoje, um policial, ele não pode disparar, não pode fazer nada, não pode inibir um ladrão que os direitos humanos vão fazer com que o ladrão seja beneficiado e o policial tenha que responder a inquérito, tenha que ficar preso. Inclusive, ele perde até a função de trabalhar. Então, nós do PMN somos completamente essa atitude. Ladrão tem que estar na cadeia e o policial realmente tem que estar defendendo você que está em casa, você que está nos assistindo. Essa é a ideia nossa do PMN. O candidato Cassiá Carpes tem 30 segundos para a réplica. Eu acho que foi bem claro o meu pensamento. Direitos humanos é uma coisa, segurança é outra coisa. Não pode a segurança proteger o bandido e alegando que é direitos humanos. São coisas bem diferentes. Eles têm que ser punidos e até o nosso presídio tem que ter recuperação. Tem que fazer eles trabalhar, servir a sociedade, devolver à sociedade aquilo que ele cometeu de erro. Então, direitos humanos é outra coisa, bem diferente. O bandido tem que ser penalizado e depois recuperado com serviço. Tempo esgotado, o candidato. Agora, o candidato Cassiá Carpes pergunta para o candidato Flávio Gomes. Um minuto para a pergunta. Flávio, eu acho que a Miguel não entendeu a tua pergunta naquela hora. Ela confundiu o funcionalismo com o precatorista. E o receio é que esses mais de 8 bilhões dos professores venham a se tornar precatórios. Agora, aí sim é muito difícil para o Estado. Mas eu, nessa mesma linha, já que há muitas mentiras no Estado, que nós não vamos pagar o funcionalismo, seja os brigadianos, que nós lá na Assembleia apoiamos, 15,76. Muitas mentiras que o IP nós vamos quebrar quando eles já estão quebrando. Então, nós vamos fortalecer o funcionalismo público. Mas eu queria saber de ti da consulta popular. Essa democrática muito importante para o cidadão, onde ele vai votar e escolhe as suas demandas dos seus municípios e o governo não tem cumprido com aquela média acima dos demais governos e, consequentemente, o cidadão vota e as suas obras, as suas demandas populares não chegam à sua cidade. O que é que tu pensa da consulta popular? O candidato Flávio Gomes tem um minuto e meio para a resposta. Primeiro, eu acho que a consulta popular, ela foi introduzida, inclusive pelo governo do PDT, o governo Colares, através dos Coredes, que as entidades e as regiões determinavam quais eram as suas prioridades e o governo daria preferência para essas prioridades. Ocorre que, hoje em dia, Cassiá, a exemplo do governo federal, que já está no PAC nº 3 e, sem concluir, a metade do que foi definido no PAC nº 1, transformou essas consultas populares e esses conselhos populares em um órgão meramente informativo, meramente de assessoramento ao governo. Então, eu acho que os Coredes são importantes, as consultas são importantes, mas tem que atender efetivamente aquilo que foi definido naquelas consultas e naqueles conselhos. Então, eu acho que eu sou favorável à consulta popular, desde que seja uma consulta popular transparente, não apenas para parecer que as pessoas estão colaborando. O candidato Cassiá Carpes tem um minuto para a réplica. Cláudio, eu tenho dados aqui que a média deste governo, que tanto apregou de que a consulta popular é tão importante, e eu entendo que ela é, deve ser fortalecida, é democrática, mas tem que reverter para a sociedade aquilo que prometeram lá. A média é mais baixa que os outros governos, 77, 276. E o pior, na Assembleia, foi votado o projeto, a emenda número 1 do projeto da Constituição 223, terão preferência de execução de qualquer outra forma de contingenciamento orçamentário. O que aconteceu? O próprio PT votou contra e o deputado da Abigail Caillon também votou contra. E dá preferência às demandas populares, ou seja, à consulta popular. Então, dizem que os outros não vão cumprir, mas eles votaram contra na Assembleia, isso que eles apregou. Inclusive, colocaram CCs aí a fazer campanha para a consulta popular. Então, fala uma coisa e faz outra. A consulta popular é muito importante, nós vamos manter... Tempo esgotado, o candidato Flávio Gomes tem 30 segundos para a réplica. É, eu acho que a participação da sociedade, que era através de pessoas, e através de entidades, muito importante para colaborar, inclusive, com os próprios governos e com o próprio executivo. Agora, tem que ser uma coisa séria, uma coisa transparente e uma coisa para cumprir. Agora, esse governo aí tem, inclusive, esse tal de conselhão aí, que era para estar a sociedade ali representada dentro do conselhão. E, na verdade, as pessoas que estão no conselhão são pessoas convidadas pelo governador. Tempo esgotado, o candidato Flávio Gomes pergunta para o candidato Númen Medeiros. Um minuto para a sua pergunta. Candidato Númen, as questões do Rio Grande, os investimentos que precisam ser feitos em infraestrutura, em educação, em segurança, passa tudo pela questão das finanças públicas do Rio Grande do Sul. Se sabe que o Rio Grande deve, para a União, tem um contrato, um famigerado contrato de uma dívida que tem com a União, que hoje está em torno de 45 bilhões de reais. Esse débito que nós temos nos custa 13% das nossas receitas líquidas. Repito, 13% das nossas receitas são para pagamento da dívida que o Rio Grande tem com a União. Considerando que nós investimos só 5% em infraestrutura, esses 13% parecem um escândalo. O que o senhor acha que nós devemos fazer para modificar essa situação e também para nós conseguirmos recuperar, ou pelo menos compensar, nessa conta? Tempo esgotado, o candidato Númen Medeiros tem um minuto e meio para a resposta. Nós, do Partido Comunista Brasileiro, temos a solução do problema. Parece mentira que um comunista vem aqui dizer que tem a solução de um problema capitalista, que é o problema de dinheiro que o governo deve, que governos devem para governos. Observe, senhor, o seguinte. O governo federal faz uma sangria nos cofres do estado do Rio Grande do Sul. Esses 13% são muito caros para nós gauchos. Isso aí é muito difícil que a gente possa superar. E há uma falácia por parte do governador atual do Rio Grande do Sul quando diz que isso irá melhorar quando houver a tal de repactuação da dívida com a qual nós não concordamos. Nós concordamos, isto sim, que haja um rompimento total e que nós possamos revisar essa dívida, não repactuar. E esta falácia se trata exatamente dizendo que com a repactuação da dívida irá melhorar a situação financeira do Rio Grande do Sul. Isso não é verdade, porque os nossos 13%, a que te referias, Flávio, esses 13% continuarão sendo 13% enquanto este contrato vigir, mesmo com as novas mudanças. Tempo esgotado. O candidato, o candidato Flávio Gomes tem um minuto para a réplica. Na verdade, a coisa é tão surreal que o governo federal nos cobra todo esse valor e, por outro lado, nos deve mais de 20 bilhões de reais da lei Candir, que é a compensação da liberação do ICM das exportações. Ele nos cobra, desconta, recebe antecipado o nosso dinheiro e depois nos devolve menos da metade e descontado isso e não paga aquilo que deve para o Rio Grande do Sul. O que precisa é romper com esta situação, mas romper de forma legal. O que nós pretendemos fazer é questionar esse contrato judicialmente. O candidato Nubem Medeiros tem 30 segundos para a réplica. O que nós devemos fazer também é juntar forças populares que se oponham com esta verdadeira sangria que está fazendo o governo federal em relação ao governo estadual. Nós temos que fazer com que a população se junte, que a população se una, assim como foram para as ruas pedindo mudanças em 2013, que também peçam mudança nessa sangria que está fazendo o povo gaúcho cada vez mais pobre.